No marco da 2ª Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos, que tem lugar de 4 a 25 de outubro em Roma, se realizará uma Vigília Mariana do Papa Bento XVI com os estudantes universitários intitulada Terço com a África e para a África, na tarde de sábado 10 de outubro na Sala Paulo VI. Dom Lorenzo Leuzzi, diretor da Pastoral Universitária do Vicariato de Roma, convida todos os jovens a participarem. É muito especial encontrar-se com o Santo Padre, por isso quero convidar a todos os universitários romanos e italianos a unirem-se a nós na Sala Paulo VI. Para compartilhar este momento, creio que será a primeira vez que se reza o Terço com o Papa, com os universitários, com um objetivo muito concreto, criar comunhão com os estudantes africanos. Por isso, quero convidar todos os jovens universitários a estarem conosco e com o Papa Bento XVI e testemunhar como o Evangelho é, na verdade, capaz de unir as culturas, porém, sobretudo, de orientar a construção do bem comum. Deste importante evento, participarão, por meio de uma conexão ao vivo, os estudantes de nove cidades africanas. Cairo, no Egito, Nairobi, no Quênia, Cartun, no Sudão, Antananarivo, em Madagascar, Joanesburgo, na África do Sul, Onitsha, na Nigéria, Kinshasa, na República Democrática do Congo, Maputo, em Moçambique e o Gadugu, em Burkina Faso. Tchau. 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 Tchau.